Treinador, antes de mais, boas-vindas. As pessoas aqui na Tanzânia querem saber qual é a situação do 1º de agosto na sua vinda aqui na Tanzânia. Bem, obrigado. Nós, nesse momento, podemos pedir desculpa pelo nosso atraso. Nós agradecemos a você. Primeiro, queremos agradecer a todos por o descanso. Nós sabemos que você está aqui já há muito tempo. Nós estamos aqui com saúde e, graças a Deus, pretendemos fazer um bom jogo aqui. Sabemos que vai ser um jogo difícil. Porque na nossa casa perdemos. No futebol há sempre surpresa. E na mesma maneira que eles ganham lá na nossa casa, nós também podemos fazer a mesma aqui. Perdemos o primeiro jogo em Angola. Agora, quais são os planos que tem, qual é a estratégia que tem para contrariar este resultado? Eu penso que nós perdemos o jogo com detalhe. Porque os três gols que o Simba nos marcou foi o contra-ataque. Mas nós viemos aqui com outras estratégias. Nós viemos aqui com outra estratégia. Que podemos complicar o Simba aqui. Que podemos fazer as coisas difíceis para o Simba. Mas em tudo, eu penso que vai ser 90 minutos muito difícil. Mas eu sei, em geral, que vai ser difícil em 90 minutos. Qual dos jogadores achas que será mais difícil para a sua equipa? Eu gostaria de falar mais da equipa da Simba. Eu gostaria de falar mais sobre a equipe. Eu acho que a equipa da Simba tem bons jogadores. Eu acho que a Simba tem bons jogadores. Um jogador maduro, experiente. Muito maturo e experiente. E nós somos humildes de 23 a 24 anos. Nós temos trazido um jovem time de 23, 24 anos. E está ganhando experiência jogo após jogo. Eles estão ganhando experiência jogo após jogo. O que é que tem para o Simba pode? Tem alguma coisa para o treinador do Simba? Bem, encontramos boa pessoa. Conversamos muito. Eu penso que está a fazer um bom campeonato. Desejo-lhe boa sorte. Eu desejo-lhe uma boa sorte. Qualquer experiência que você teve contra os seus jogadores para o primeiro jogador? Qualquer experiência que você teve contra o seu adversário no primeiro jogo? Bem, nós sabíamos que a Simba é uma grande equipa. Mesmo quando jogamos em casa, sabíamos que podíamos criar muitos problemas. Mesmo quando jogamos em casa, sabíamos que nós iríamos ter muitos problemas. E é isso que aconteceu. E isso é o que aconteceu. Nós, como uma equipe, estamos a renovar. As uma equipe que estamos a renovar. E vamos ganhar experiência jogo após jogo. Nós vamos ganhar experiência jogo após jogo. Tem algum jogador que vai perder o jogo de amanhã? Há alguns jogadores que nós não vimos para o jogo no próximo jogo? Sim, vamos tentar trocar a equipe. Nós vamos tentar, claro, nós vamos tentar mudar a equipe. Vamos ver isso a partir de amanhã, já nos trazem de amanhã. Nós vamos ver amanhã. E 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 vamos ver amanhã.